Começou a apurar as caudas a queda do helicóptero que matou dois militares em Formosa. O repórter Alessandro Saturno tem as informações pra gente. 14 militares da Marinha estavam a bordo do helicóptero. Dois morreram na queda. Dos outros 12, cinco saíram ilesos e outros sete feridos foram levados para hospitais de Goiás e Brasília. As informações preliminares de militares que estiveram no local da queda indicam que o helicóptero teve uma falha perto da hora do pouso. Colidiu no chão e depois pegou fogo. O acidente aconteceu durante o treinamento para uma apresentação militar aqui em Formosa, no entorno de Brasília. A Marinha afirmou que está prestando todo o apoio às vítimas. Nós vamos ouvir agora o que disse o comandante dos fuzileiros navais. Nós tivemos, dos 14 militares, duas vítimas fatais. Outros dois militares foram rapidamente evacuados para a área de Brasília, mais precisamente para o Hospital das Forças Armadas e, posteriormente, para o Hospital de Base de Brasília. Outros cinco foram evacuados para os hospitais da região de Formosa. E outros cinco saíram ilesos, sendo atendidos na própria unidade médica dentro do campo de instrução. Reafirmo que a Marinha se solidariza com os familiares e com os familiares das vítimas e com os feridos, prestando total apoio. Gente, que desespero, né? Imagina só, era um treinamento para uma apresentação que seria realizada. E, infelizmente, nesse treinamento, que era, como a Maíra Guedes entrou agora há pouco, a gente direto de Formosa falando, né? Um treinamento em que eles tinham que sair rápido, né? Entrar rápido, sair rápido do helicóptero. E aí, infelizmente, ele acabou caindo. A aeronave se chocou com muita força ao solo e acabou pegando fogo. Eu imagino o desespero para essas equipes, né? Mesmo homens treinados, né? Só que, infelizmente, acabou dessa maneira. Outros continuam internados, passando por cirurgia. A gente torce para que se recuperem bem.